Ai, ai, quando eu vi que um céu amarrotado, meu Deus, tenho que me lembrar Da Emília que era santo e da nossa mulher, como Emília, Emília é difícil encontrar Que café saboroso que ela fazia na hora de deitar Ai, 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 quando eu vi que um céu amarrotado, meu Deus, tenho que me lembrar Da Emília que era santo e da nossa mulher, como Emília, Emília é difícil encontrar Que café saboroso que ela fazia na hora de deitar De manhã muito cedinho Emília me acordava Acorda, acorda, bemzinho, eu logo me levantava Hoje não tenho família, não tenho lar nem amor Volta pra casa, Emília, senão eu morro de dor Ai, 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 quando eu vi que um céu amarrotado, meu Deus, tenho que me lembrar Da Emília que era santo e da nossa mulher, como Emília, Emília é difícil encontrar Que café saboroso que ela fazia na hora de deitar De manhã muito cedinho em mim é um dia que eu vi que um céu amarrotado, meu Deus, tenho que me lembrar E milha, milha, acordava, acorda, acorda, dentinho Eu logo me levantava, hoje não tenho família, não tenho lar nem amor Volta pra casa, milha, senão eu morro de dor Ai, ai, quando eu vi o inferno amarrotado, meu Deus Tenho se me lembrar Já e milha, que era tão cuidadosa mulher Com menina e milha, é difícil se encontrar E café já morreu no que ela fazia Na hora de deitar